E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Zapinha. E galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo mais 3 códigos, novos códigos na verdade, de Robux pra vocês. Demorou 100% pessoal, funcionais, beleza? Então 100%, que é certeza que eles funcionam, porque eu já testei eles antes. E o seguinte galera, também vale lembrar que a gente está com vários sorteios no canal. Um deles pessoal, é que se você ver esse vídeo até o final, você vai estar ganhando 300 Robux. Quer saber como? Bom, é o seguinte, a gente vai estar, pessoal, na verdade a gente já está fazendo sorteio de 300 Robux todos os vídeos, pessoal. Todos os vídeos a gente está fazendo sorteio de 300 Robux. E como que funciona, Zapinha? Seguinte galera, você pessoal, aí na descrição tem aí os requisitos, as regrinhas pra você estar participando deste sorteio, beleza? Então você vai estar participando pessoal, deste sorteiozinho aí, com as regrinhas que estão na descrição, beleza? Uma das regrinhas, pessoal, se eu não me engano aí, é fazer o desafio dos 5 segundinhos, que a gente vai estar fazendo rapidinho dessa vez aqui agora, beleza? Pra vocês estarem conseguindo aí completar esse requisito que tem aí pra vocês participarem do sorteio. Demorou? Mas enfim, então vamos lá. O desafio dos 5 segundinhos, pra quem não conhece, é o seguinte, vou estar contando até 5 segundos. E quem conseguir tá deixando o like e se inscrever em 5 segundos no canal, comenta aí embaixo a palavra, eu consegui, vai estar recebendo um super coraçãozinho meu, beleza? E também vai estar aí, pessoal, participando do sorteio. Demorou? Mas enfim, galera, vamos lá. Ó, o desafio começa em 3, 2, 1 e valendo! 1, 2, 3, 4 e 5! Acabou! Bom, pessoal, acabou. E o seguinte, galera, nesse vídeo aqui, a gente vai estar fazendo uma parada diferente. Por quê? Porque são 3 códigos, pessoal, de Robux novos, beleza? Aqui de janeiro, 3 códigos que eu acabei de girar pra vocês aqui. E é o seguinte, galera, eu vou estar falando aí um código por vez em cada parte do vídeo, beleza? Mas calma aí, assiste o vídeo inteiro, que no vídeo inteiro, pessoal, eu vou estar explicando pra vocês algumas coisinhas. Uma delas aí é sorteio, pessoal, aqui no Adopt Me, que eu tô fazendo, beleza? Tô fazendo um sorteio aí juntamente a um parceiro meu. Tô fazendo um sorteio aí de 2 Shadow Dragon, 1 First Dragon, Mega Neon montável e voável. E também 3 Gift Cards aí de 25 dólares pra vocês estarem gastando aí. Com 25 dólares, pessoal, vocês conseguem comprar aí coisas de 2 mil, 3 mil Robux, beleza? Mas enfim, galera, tô com o pé até o finalzinho que eu vou estar explicando pra vocês. E o primeiro códigozinho, pessoal, já vai sair agora. Lembrando que é o seguinte, galera, o código de Robux que eu gero é o seguinte, cada código apenas uma pessoa vai poder pegar. Apenas uma pessoa pode pegar cada código, beleza? Então eu já vou estar passando o primeiro código aqui. O site, pessoal, é o roblox.com barra promocodes, beleza? Esse é o site pra você estar indo lá e resgatar esse código. Lembrando que apenas uma pessoa pode estar resgatando. Cada código, pessoal, que eu tô trazendo aqui hoje, tá valendo aí, pessoal, 500 Robux, beleza? 500 Robux. Além do sorteio que a gente tá fazendo também de 300, demorou? Mas enfim, galera, o primeiro código é zapinharobuxid. E, pessoal, agora tem o id de transferência, né? Que é o id que vocês vão estar utilizando aí, que vai estar transferindo o Robux da minha conta pra conta de vocês, demorou? Mas enfim, o código de transferência, pessoal, é zapinharobuxid. E o código aqui, pessoal, é 9826426455553. Beleza? 98264553. E pra quem não entende ainda, seguinte, isso aqui é como se fosse um gift card que vocês vão estar utilizando aí no próprio Roblox, beleza? No próprio Roblox vocês vão estar utilizando isso. É como se fosse um gift card. Alguns jogadores, pessoal, jogadores mais velhos aí, de jogar mais tempo e que também tem aí o passe, né? Tem o passe de colecionador, que no caso eu tenho. Pra quem não sabe o que é passe de colecionador, é tipo uma insígnia, beleza? Tipo um prêmio que a gente ganha do Roblox depois de cerca de um ano e pouco, depois que a gente chegar a uns milhões de Robux na conta, que é no caso da minha outra conta lá, né? Que é a minha conta primária. Essa aqui, pra quem não sabe, é a minha conta secundária. Eu uso ela só pra gravar aqui e jogar pra conseguir fazer os neons aqui, Mega Neon. No caso, vocês podem ver aqui que tem muito perto de repetido. Eu só uso ela pra isso. A outra conta eu vou estar liberando aí pra vocês, pessoal, em fevereiro o nick dela, beleza? Pra vocês estarem pesquisando lá. E é o seguinte, galera. O que eu devo falar pra vocês? Esse código, essa insígnia que a gente ganha aí, né? Esse passe que a gente ganha, a gente só consegue estar pegando ele se a gente tiver aí um ano, beleza? Um ano de conta criada e a gente tiver pelo menos 1 milhão e 500 mil Robux em itens na conta. Que no caso, eu tenho na minha conta lá, eu tenho dominos lá de meio milhão e eu tenho mais dois dominos lá. Eu tinha três, na verdade, três dominos de 475 mil. Eu vendi um, né? E um deles aí é o que tá bancando todos os sorteios do canal aqui até hoje. Até hoje eu já surtei mais de 100 mil Robux, pra quem não sabe aí. Já foram mais de 100 mil Robux que eu já surtei pra rapaziada. E, bom, o seguinte, eu já liberei, na verdade, minha conta no Instagram. Algumas pessoas já viram lá qual que é a minha conta, os pets que tem e tals. Foi sem querer, na real. Mas, enfim, né? Vou tá passando outro código aqui, pessoal. Zapinha Robux ID, beleza? Zapinha Robux ID, 459-00628. 459-00628. Esse é o outro código de transferência. Boa sorte pra quem conseguir pegar. Demorou? Mas, enfim, galera. Continuamos falar com vocês aqui, ó. É o seguinte, pessoal. É... Ah, tá. Esse código, pessoal, de transferência, ele é gerado por nós, que temos essa insígnia e esse passe. Beleza? Então, por que só a gente tem? Porque é o seguinte, galera. A gente tem item muito caro na minha conta. Por exemplo, na minha outra conta lá, só não liberei pra vocês ainda, porque eu tenho medo de ser hackeado. Falar a verdade pra vocês, eu tenho muito medo de ser hackeado. Beleza? Porque, geralmente, quem coleciona, pessoal, não divulga nick. Quem coleciona, não divulga nick. Não divulga a conta, nem nada. Beleza? É... Por que a gente tem esses códigos, pessoal? Porque é o seguinte, a gente pode tá fazendo aí, é... as trocas dos itens, como a gente faz. Por exemplo, se eu quiser vender meu nominus lá de meio milhão de Robux, o cara vai tá outro colecionador, vai tá criando lá outro código, beleza? Vai tá criando outro código de transferência de meio milhão de Robux, vai tá enviando pra mim. Eu tenho... E como eu sou um colecionador, galera, eu tenho o dever de enviar o meu nominus pra ele. Se eu não enviar meu nominus pra ele, após ele fazer o depósito ali, a transferência de Robux pra minha conta, o Roblox vai, eu denuncio pro Roblox, o Roblox vai, identifica, o Roblox bane a conta do cara, e ele pega... Na verdade, se eu não passar pra ele, né, no caso do meu nominus, e ele tiver pagado, o Roblox vai, bane a minha conta, e pega o meu nominus e joga pra conta dele. Beleza? Então é assim que funciona. E a gente tem essa opção aí de tá transferindo Robux pra outras contas, e é o que eu tô fazendo, pessoal. Então eu crio código de transferência, em vez de eu colocar em alguma conta minha, eu sorteio pra vocês esse código de transferência. Nunca ninguém tinha feito isso, eu sou um dos primeiros youtubers, né, a fazer isso. Na verdade, eu sou o primeiro, eu acho, não sei se na gringa tem alguém que faça isso. Mas enfim, galera, nenhum dos colecionadores que eu conheço faz isso. Mas enfim, pessoal, o último código aqui, ó, zapinha Robux, id, 225091873, beleza? 225091873, esse aí é o nosso último código. Pra você que pulou aí pro final e não sabe, eu mudei completamente, né, o jeito de dar Robux pra vocês. eu vou dando, eu vou conversando com vocês durante o vídeo e eu vou falando aí os códigos durante o vídeo. Então se você quiser saber os códigos aí, volta um pouquinho pra trás, que você vai tá achando lá. Demorou? Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um jeito diferente de eu tá dando os códigos pra vocês. E pessoal, o resultado dos sorteios dos 300 Robux vai tá saindo amanhã de manhã lá no meu Instagram. Então segue lá, beleza? Que o uso stories é privado somente para os seguidores. Demorou? Mas enfim, pessoal, é isso. Um beijo, um cheiro, valeu, falou e tchau, galera. Fui!